O Papa Francisco preside a celebração de Missa Solene e a Tacitolo Dili. No prémio Bessic Rihun, Atos Rito Liu Maga participa. Líder Máximo, Igreja Católica Romana, Papa Francisco, preside Missa Solene e a Tacitolo e a Loron da Rua, que estadia Papa e a Timor-Leste. Celebração Santa Missa Nenu da Arpartida Rússia e atividade de visita apostólica no Estado Santo Padre Nen, durante Loron Tolo e a Timor-Leste, nebe Hanaran, terra de Santa Cruz, terra de Santa Maria. Tacitolo localiza Iedilio Oeste, nebe Distância Clómetro Waldo, Rússia e Dili Central, na Côno-Ropregrino, Sira Bessic Rihun, Atos Rito Liu, onde participa a celebração da Santa Missa. A fã preside de Santa Missa, Papa Francisco, fomensazem muragbapov no nação, ato cuidado, taumátam balabaric, noferic, nocatuacira, tambacira, ma memoria, reitimor-leste nian. Cuidem a sus ninhos. E me taumátam balabaricu ansira, maibese taumátam mosba, catuacferic, sira, tambacira, maca, memoria, raia e danenian. Obrigado, obrigado, baimnia domina, obrigado, baimnia fé, noemisela, baimna fatina, nesane, hoa esperança. Horas ne, maita russo, benção, naimaroma, nian, baita roto, depois, ita se canta, na nanuquida, baimna virgem maria. A lene, Papa Francisco, moz, fomensão, baimna, povo, nonemulun, ucun, nação timor-leste, ato cuidado, na fatin, cultura fir, nebe, iha ona, udi, bele, haburax, ba, bebeik. Pero estén atentos. Iha tasiibum sira befurak ne, iha lafaek bara kehalaran, nebe sira nani hakmatek, maitasiibum, maibese ira iha mordida, sira wangira tata ne, ne, bahasa den gigitan ida nebe sila namkore. Imi se cuidado, na fatin, sirane, tambala vai, sirane, maihan, bua, tutu, han, mos, imi na cultura. Imi se cuidado, imi na an, ato la vele, besi, qual a fatin, sirane. Que queren cambiarle la cultura. Que queren cambiarle la cultura. Manténgase fieles. Imi se aceita, a tu hija, oambara. 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 Que la sonrisa d'este pueblo sean sus niños. Misia solene iafate de historico Tachitolo, laudorante orasidorbalun, maibé peregrinosira, russi município sanorecentolo, no rayua, omos peregrinosira, maibú, si cupanatambu entete, no flores, na konu, on a iafate, em celebração santa missa, deste Direção Queiras. Equipa Cobertura, GMEN.